Fala caramelo, tá no clima da atualização? Sei que cê tá, então já deixa o like agora, bonitinho pro azar não comer solto, vamos começar isso aqui com o pé direito Galera, primeira coisa que o Lucão vai mostrar pra vocês, nova tela de carregamento Quando eu vi essa nova tela, meu coração entrou em desespero e em choque ao mesmo tempo, tem muita informação maneira aqui O que que tá acontecendo? Bom, o castelo do conto de fadas de Brawl Stars está sendo atacado, por quem, Lucão? Por esses robôs malignos, clã, eles querem derrubar o castelo e roubar o trono da rainha do mal, Pan Ela, que tem um dragão vermelho aprisionado numa fornalha que ela deixa nas costas dela, o que é muito estranho, dá um pouco de medo Ela tem aqui também dois dragões guerreiros, El Primos, o verde e o rosa Temos aqui o Ash, com a sua neura de limpeza compulsiva, que não para de limpar tudo que ele vê O mago Byron, que tem essa corujinha no seu cajado O príncipe Sprout, verde esmeralda, que tem essa corujinha na sua espada Essa coruja, clã, é um mistério dos mistérios, ela aparece em vários lugares Temos aqui também a princesa Shelly, com seu sapo arma Eu acho que ela quer um beijinho nesse sapo aqui, né? Dá o tatão do Irineu e mandar os caras pro espaço sideral Temos aqui também o coach carregando a sua mochila de dinheiro Esse cara gosta muito de dinheiro, velho Ele é um ladrão, ele tá com a roupinha até do Le Casa de Papel É muito maneiro, na moral Temos o Barley, o unicórnio cavaleiro Esse Barley é um dos mais... é o mais lindo, clã Eu não posso falar nada E um mistério muito doido é que aqui, cara, na janela do castelo Tem esse cara, clã, com uma estrela na cabeça Que a gente não consegue identificar quem é Mas eu já tô morrendo de medo dele Porque ele é muito misterioso e tá numa janela escura e muito no alto É doideira Doideira, credo em cruz Essas corujas, elas também apareceram aqui Não, não é aqui na cara do Dani Eu sei que ele tá muito lindo, vestido de princesa Mas é aqui, clã Nos tesouros que ele carregava do lado dele Essa coruja dourada, ela tá aparecendo em tudo que é lugar, tá? Eu tô com um pouco de medo dela Ela é um mistério, mas tudo bem Estamos aqui no aplicativo de desenvolvedor Graças à parceria que o Lucão tem com a Supercell Muito obrigado, Supercell E clã, vamos começar do começo E esse é o novo ambiente do Conto de Fadas de Brawl Stars Vocês podem ver muitas doideiras e muitos detalhes aqui Sem a gente parar pra ver isso aqui, clã A gente vai ficar umas 10 horas comentando todos os detalhes super maneiros que tem aqui Inclusive, cara, olha o Ash aqui, véi Olha o Ash aqui do meu lado, véi Disfarçado Ele deve estar dormindo, não pode Miserável Na minha humilde opinião, clã, esse é o ambiente mais lindo do Brawl Stars E já vamos começar com alterações, moleque Não sei se você percebeu Mas o cofre teve um acréscimo de 25% de pontos de vida E ele tá agora com 56 mil pontos de vida Eu achei muito necessário O cofre tava caindo muito rápido E cara, olha só Mais um Ash aqui Vários Ash espalhados Eu não sei o que que tá acontecendo, mano Tem até o quadro da Pan Rainha aqui, véi É um mundo de castelas que tem grafite Grafite do Spike aqui na minha frente Muito, mas muito do maneiro É o meu ambiente favorito Vamos agora pras mudanças que vários Brawlers vão sofrer Buffs e também nerfs O Lucão tentou deixar o mais bonitinho possível Antes a Penny tinha 4.480 pontos de vida Agora ela tem 4.760 pontos de vida no nível máximo O nosso queridíssimo Rolabosta também Teve um acréscimo de vida Passou de 7 mil pra 7.420 pontos de vida O Edgar antes curava 189 pontos Agora ele cura 264 pontos O que é muita coisa Na moral, o Edgar está muito poderoso E sua habilidade passiva dele, clã Sem poder de estrela, tá bom? O Eugênio tomou bastante nerf, clã Agora o acessório dele só cura se ele empurrar alguém E o dano de ataque dele foi reduzido de 1.512 pra 1.344 Eugênio, Eugênio Squeakzão tomou bastante do buff, clã Agora o ataque do Squeak sai mais rápido, tá? Ele tá mais capudo do que nunca E uma mudança que vocês vão gostar demais É que agora se o Squeak tiver acertado alguém Automaticamente se ele acertar outra gosma Já explode a primeira E outra O ultadão dele agora explode instantaneamente Quando cai no chão Ou seja, não tem mais aquele delay chato Que o cara conseguia fugir do ultadão Agora não tem mais O Squeak tá OP E vai ser um dos Brawlers mais utilizados Com certeza Tá muito poderoso Olha só esse ultadão A comparação Cai na hora Explode na hora, bebê É vapo Bozão teve aí um buff Antes ele rancava 7.8.4 Agora ele ranca 8.4.0 Bastante, cara Ele ficou mais OP do que nunca Os jogadores de pouco de dano A star de dano do pouco Passou de 800 pra 1000 pontos de dano E o acessório dele A duração aumentou de 1 pra 2 segundos O Mortis sofreu bastante alteração O bot letal agora é uma habilidade passiva do Mortis E se você utiliza o poder de estrela Bot letal Ao todo, na soma Um buff de 0,5 segundos No tempo de carregamento dessa barrinha Embaixo dele Cara, o Mortis provavelmente vai voltar a toda No nosso queridíssimo Futebral Eu tô muito feliz porque o Mortis é um personagem muito maneiro A Shelly mudou pra caramba O acessório que deixava a Shelly Sniper Agora não dura mais só um ataque E sim uma barra de carregamento de 5 segundos Ela consegue dar 4 ataques Sniper Club El Primo Antes ele pegava ult com 3 ataques Agora são 4 ataques, tá? Porque o El Primo tá muito AP, cara Tá muito roubado Belly O seu escudão de 25% caiu pra 20% A Belly também é uma personagem que tá muito roubada Merecia esse nerf Ok, Kla A Nani recebeu o nerf dos nerfs O acessório dela que antes durava até ela receber um ataque Agora tem uma duração de 5 segundos Mais que merecido porque a Nani era extremamente roubada O Sainte também teve um nerf Agora ele coloca pra dormir por apenas 1 segundo Antes era 1,5 segundos Beleza, tropa! O Ricão também sofreu nerf Agora, cara, ele cura 250 Antes ele curava 300 É porque tá muito roubado esses acessórios Merecem nerf sim, Kla O Estusão, Kla O Brawler Quebrado Também tomou um nerf Graças a Deus, né, moleque? O acessório dele de cura caiu de 500 pra 400 E também o acessório dele O robô foguete Ele precisa agora tá com o ultadão carregado E também o dano que dava caiu de 500 pra 200 pontos Olha só isso Agora a gente não consegue mais usar o acessório Ufa, cara, o Estusão tava muito forte Só pegando o ultadão antes Pegou o ultadão Quebra as paredes Beleza E o dano caiu de 500 pra 200 pontos de dano Estusão, tu tem que ser mais nerfado ainda, meu filho Outra mudança muito legal É que foram animadas as fotinhos aqui, cara Dos modos Alguns modos, né Olha o combate A fumacinha se mexe Muito maneiro Vamos ver se tem mais algum que foi animado, cara Vamos lá Ó, o Futebral Fica caindo confetes Achei muito legal Beleza Vamos ver se tem mais algum Por enquanto Eu acredito que é isso Combate e Futebral Cara, provavelmente porque elas são os modos mais jogados Né, clã Vamos agora pro Combate Plus O novo modo Esse, galera, é o novo modo de combate Combate Plus Cada eliminação que você faz Você tem um bônus a mais de troféus É a primeira vez que eu tô jogando esse novo modo Então vamos ver, cara Ó, tentou ultar no Lucão Bom, eliminei um Dynamike E já consegui um bônus que aparece logo ali em cima Um troféuzinho a mais Então, cara Se a gente conseguir eliminar nove pessoas A gente vai ter um bônus de nove troféus a mais Esse modo é perfeito Porque o Lucão É um cara Donchadão, ó Já eliminamos três pessoas Estamos com Três troféuzinhos a mais, cara E eu vou dar ele a pegar Eu vou dar ele a pegar a Cubo, né Porque eu também sou o maior Zecubo Que esse Brasil já viu, ó A gente usa o ultadão do Leon Deixa ele se desesperar Mais troféuzinho Eliminamos quatro pessoas Primeira vez que o Lucão tá jogando isso aqui, tá Dá pra colocar o pirulitinho E eu acho, cara Que tem outro criador de conteúdo aqui, ó É, cara Ó o maluco ali, ó Outro criador de conteúdo Que também tá no aplicativo de desenvolvedor Eu não sei de onde que é esse cara Mas eu vou mostrar pra ele Que os brasileiros São os capudos do Brawl, tá É x1, cara Não é bot não, ó É um criador A gente chega aqui, ó Deixa ele ficar maluco Ele acha que o Lucão Tá na aplicância, beleza Vai quebrar aqui as paredes? Pode quebrar, cara Pode quebrar É melhor tu quebrar, véi Ele acha que o Lucão tá vindo ali Agora o Lucão aplica É naquele speak, Brasil Vapo Cinco eliminações E um bônus De cinco troféus a mais Cara, eu gostei demais disso aqui, véi Tá muito maneiro Já se inscreve Que o Lucão vai trazer todas as novidades Essa semana pra vocês E é isso Deixa o like Um abraço do Lucão Fiquem com Deus, clã Tchau Tchau